Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, pra ver se tá gravando. Oi, tô bem. Rapaz, mas eu não sei se sou eu o meu mouse que fica desaparecendo quando eu tenho que puxar ele do segundo monitor pra cá. Acho que sou eu, mas nunca se sabe, né? Então, vamos começar a parte final do Mega Meats 3. Mata todo mundo de novo, rapaz. Parece que o jogo foi feito programado pra isso, né? Pra ter uma chacina no final. Tá, eu sei que a armadura dourada recupera energia, né? Nesse momento nós não precisamos porque... Ah, já enchei os quatro tanques. Vamos precisar. Bem, a gente pode recuperar energia aqui, né? Eu lembro que quando eu aceitava a espada do zero nessa máquina aqui, ela soltava uma vida. Mas não tem como pegar a espada do zero nem num gameplay booster mode, né? Eu teria que pelo menos destruir o vaio. Ah, olha o troll aí, que quase me fez dar game over no primeiro vídeo. Rapaz, ele joga pra trás. Que habilidade. Ah, tentei fazer o bug que vocês me ensinaram, mas me perrei. Pô, não causou quase nada de dano. Ah, vamos tentar calcular aqui o dano total. Ah, não deu. Eu ia tentar soltar dois tiros seguidos nele, né? Mas não deu. Ih, lá veio o Kamehameha de novo. E pior que lá na primeira luta eu consegui fazer ele soltar esse Kamehameha pra trás, né? Vocês viram lá. Não tem nem como... Não tem nem como alguém tentar balançar a cabeça e dizer que não é verdade, porque eu gravei em vídeo. Ele virando pra trás e soltando o Kamehameha pra fora da tela. Tchau. Vamos ter que matar todos os chefes de novo no Booster Mode? Vai tomar um tempo. Vai tomar um tempinho. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. Ah, por um segundo parece que o volume do jogo tava muito alto, mas... O volume desse jogo é mais alto que o normal mesmo. Ih, não gostei. Ah, ótimo. Agora eu fiquei mais satisfeito. É sempre bom passar os chefões de baixo primeiro, porque... Porque vai voltar sempre no mesmo lugar, cara. Então... Cada hora vai ficando mais rápido pra você entrar nos chefões. Entrar na sala deles, né? Não... Não entendo um... Não entendo um... Oh, oh! Pegadinha do chef, rapaz! Ah, tô esquecendo que depois de um pulão dá pra fazer... Dá pra fazer um dash a mais. Ou pular normal da parede. Oh! Primeira vez que eu joguei esse jogo, lá no Play 3, obviamente eu não sabia... Eu não sabia da armadura dourada, né? Mas eu lembro de ter chegado nessas últimas fases com a melhoria do pé. Então pra mim valia muito a pena fazer dois dashs. Como é que eu ia saber que dava pra gente... Dava pra gente juntar tudo, velho? Ainda bem que você fez a pegadinha na hora que eu ia tomar o seu ataque na cara. Valeu! Rapaz, eu pulei tão antes que o tiro dele me atrapalhou. Valeu o energizado? Claro! O tirinho médio arrancou dois frases de vida? Ou foi só impressão minha? Eu acho que foi só impressão, né? Desde quando que o Catinho jogando vê algo direito durante os gameplays, né? Vou trocar o nome do canal pra Vesguinho jogando, vocês vão ver. Isso, preciso de mais um desse. Isso, muito obrigado. Oh não, é o chefe que mais rápido, ágil e astuto da série Mega Man. Oh ladrão, pra mim isso aqui é um ataque especial. O cara fica invencível. Olha só que ladrão! Olha só que ladrão! Para de fazer esse ataque especial aí, rapaz. Esse é o ataque especial dele, né? Segundo vocês. Agora ele pula com o dobro da altura. Ameaçador! Vai ficar fazendo isso sem parar, é? É, vai mesmo. Canalha! Eu quero soltar o tiro médio nele, né? Você já deve ter percebido. Então ele tá atrapalhando minha estratégia, repetindo sem parar dele. Esse chefe aqui é irmão do... Ele é irmão do... Como que é o nome lá? Do Bohomeko Unger, não é? Se eu não estiver enganado, eles são irmãos. Rapaz, eles pelo menos são a mesma espécie? Como se isso fosse o suficiente, né? O gato gordo. Nossa! Ele soltou a eletricidade pra cima e acabou? Ela não faz mais nada? Ele é um gato pula-pula. Agora começou o ataque da roubalheira. Rapaz, se você soltar o seu tiro carregado junto... O slowdown é inevitável. Olha só. Quase destroyer. Que coitado do videogame que tá rodando isso aqui. Não! Cuidado! E rapaz, nesse ritmo vai ficar meio difícil ganhar essa luta. Olha, eu fui pro outro lado. Tchau. Vou precisar urgentemente recuperar a energia. Mas se eu tirar dois tubos grandes, a gente quase enche a barra. Então, ainda vai ficar seguro a situação. Vocês falaram, né? Vários de vocês falaram que a armadura não só enche... sozinho se fica parado por um tempo. Aí. Mas é... Eu não sei qual que é o botão que acelera esse emulador, pessoal. Eu realmente não sei qual é. Bem, os dois pinguinhos que a gente deixou carregar aquela hora foi o suficiente para que dois tubos de energia enchessem certinho a vida. Nesse momento, estamos sem a necessidade de tanques reserva. Cuidado. Esse é aquele chefe que não chega a ser um problema, né? Mas... Se ele te pegar... Se ele te pegar... Se ele te pegar, o estrago é grande. Cuidado. E... Na hora que eu pulei, ele foi pro outro lado. Tô falando aqui. Todos os chefes desse jogo tem o mesmo bug? Todos os chefes, cara. Esse é o ataque especial dele, né? Que causa um estrago bonito. Oh! Cuidado. Muito bem. Ele pegar você com aquela arrancada, aquele golpe de costas que ele faz, né? A traseirada mortal. O cara começa a te fatiar. Sabe aquela... Nas tesouras dele ali. Esse aí é o cutman do inferno, né? Esse chefe aí. Oh! Sacanagem. Oh! Não é aqui não. É aqui. Depois tem o da esquerda lá. Próxima... Oh! Eu já ia falar próxima vítima, mas eu que sou a próxima vítima desse chefes safado aí. Não! Para de se defender com essa defesa perfeita. Caramba, mas eu tenho... Eu tenho a incrível capacidade de me jogar nos tiros desse safado. Você tá me zoando, cara. Eu vou tomar os tiros na cara aqui, mas vamos trocar. Vamos trocar tiros de maneira franca aqui. Nossa, eu me jogo toda hora com o cheiro dele. Oh! Tá vindo a garra dupla. De novo. Agora vai ficar só nisso. Sacanagem. O tiro não pegou, cara. Ih! Já virou defendendo, ladrão? O cara já virou defendendo. Que isso? É só quando eu jogo que esse tipo de coisa acontece. Há uma transparência ali na ponta da cauda dele, cara. O que eu tinha notado? Na hora da explosão ainda que dá pra ver. Ah! Ah! A cápsula de cima de Itapega. A da esquerda, né? Oh! Esse aí é outro que também... É chefe de respeito aqui dentro do jogo, irmão. Uh! Oh! 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 Começou a apelação. E ele não dá nenhum aviso de que está soltando essa porcaria. Não! Aí começa a vir todo mundo atrás de mim. Rapaz? Eu acidentamente destruí as abelhinhas que estavam vindo para cima de mim. Tchau. Ainda caio na sua frente para ver você morrer. É só na saga Mega Man Zero que eles corrigiram isso. Na hora que os chefões estão explodindo na última fase, o Zero já vai embora. Você nem vê as explosões. Ih, rapaz. Não! Esse aqui é o último? Deve ser. Ô, bicho ladrão. Rapaz? Tiro de ácido invencível. Tiro de ácido invencível. Ah, esse foi na cara. Esse é o tiro de ácido do Pula Pula. Ah, é? Esses tirinhos de ácido que ele lança pelo chão, eles seguem você, né? Ah, eles vão realmente quicando atrás de você. Beleza. Apanhei, mas deu para vencer. Esse aqui já deve ser o último, né? Ah, tem o Dr. Doppler. Tinha esquecido. Ou o Dr. Doido, como eu costumava chamar. Vamos dar uma formada antes de enfrentar o Doppler, né? Para a gente não ter que gastar... Para a gente não ter que gastar tanque. Isso! Tem algo faltando? Não. Lá em cima tem o lugar onde eu costumava farmar. Ô, olha a palhaçada. Qual que era o inimigo que tinha ali? Não podia ter sido mais perfeito. Vamos lá. Já deu para... Não, demorou. Praticamente nem 5 segundos para a gente terminar de farmar. Vamos lá, Dr. Doido. Vamos botar um ponto final nisso. Agora somos só nós dois. A armadura era bem maior do que a roupa que a gente estava usando, mas tudo bem. Ah, não adianta atacar agora. Ah, ele fica esperando o tirambaço pegar ele ali. Ó. Só esperando você dar um tiro nele para ele recuperar a energia, palhaço. Ah, recuperou tudo. Tá, tem que parar de soltar tiro na hora errada. Rapaz, vamos falar a verdade. Com a armadura dourada fica bem tranquilo, hein. Não. Esse jeito que demora mais para vencer. essa música de chefe de castelo desse jogo é pra broxar rapaz, parece que eu não estou arrancando o vídeo agora está arrancando só que nesse ritmo eu vou morrer antes então trai ele para o mais alto que você puder vai demorar um pouquinho, pior que agora que eu estou parando para pensar eu não lembro qual que é a arma certa para esse chefe aqui ele voltou à vida? eu acho que eu queria soltar o tiro no chão sacanagem eu acho que é isso aí E aqui, vamos manter esse ritmo, que a gente ganha dele. Tem que parar de ficar tomando esse ataque dessas bolinhas antes que eu morra. O que? Tá bom, né? O jogo é que decide se o tiro vai pegar ou não. O que eu posso fazer? Se a gente tivesse com a espada do zero aqui seria outra coisa. Não! Ah, tá vendo que ele recupera muito pouco. Eu só acertei um tirambacinho nele. Eu tô tentando pegar ele duas vezes, mas acho que não dá, né? Muito bem. Pelo menos dois tracinhos de vida dá pra arrancar com o tiro carregado. Adeus, doutor doido. Na verdade, ele não morre, né? Mas como diria o Fábio, né? De Jogando a Saudade. Qual vocês acham que é o final verdadeiro desse jogo? O que o doutor Doppler para o Sigma ou o que o Zero estava o Sigma? Bem, eu acho que foi o do zero, porque o doutor Doppler nunca mais foi citado. Então eu acho que ele realmente foi destruído naquela última batalha lá. Quando ele se sacrificou junto com o Sigma. Deixa eu ver. É tudo normal. Se a gente tivesse precisando usar um tanque, aqui seria o lugar para carregar, né? Muito bem, aqui seria o lugar certo. Nossa, sem dúvida aqui seria o lugar ótimo para encher o tanque. Zero, o que você está fazendo aqui, rapaz? O Zero pode destruir o cenário. É isso que coloca ele à frente do X, cara. Agora é torcer para não cometer 500 erros durante a luta. Eu não cometer erros? Tá, vamos esperando. É bonito que eu não sei que você consegue entrar assim. Tem uma porta invisível ali, né? Isso que é engraçado. Esse é o seu novo corpo, Sigma? Não é grande coisa. Opa, acabei trombando nele também. Nossa, que porcaria. Esqueci desse detalhe. Eu estou tomando dano muito antes de conseguir ficar na reta dele certinho. Eu, hein? O cara não tomou tiro carregado. Mas ele tomou tiro normal. Olha, eu soltando os tiros na hora errada. Caramba, muito na hora errada. Ae, agora sim. Dois tiros na hora errada seguidos. Ae, agora sim. Dois tiros na hora errada seguidos. Que estranho, não deu para soltar o tiro ali naquela hora. O escudo faz uma volta bonita ali para tentar me atrapalhar, hein? Ae. Eu odeio essa primeira parte porque, apesar do padrão repetitivo, né, cara? Eu ainda consigo errar, velho. Eu, assim, eu sou... Eu sou mestre de encontrar inimigos com padrão repetido e ainda conseguir errar e morrer. É, esse é o que eu tinha jogando. Parece que Sigma vai revelar sua verdadeira forma, o Imperador Sigma. Parabéns por terem conseguido reproduzir essa monstruosidade num Super NES, cara. Chega a dar slowdown por você estar com um bicho tão grande em tela, cara. Nossa, o tiro saiu para o outro lado. Oh, oh, estou morrendo. O tiro forte saiu para o lado de fora do cenário porque eu tomei um dano. E o Ex acabou virando, cara. Bem, não. Uh, é bem melhor quando os mísseis saem todos juntos, né? Isso, fica saindo aí de cima. Não, cara, eu fiz o pulo forte, mas as duas vezes o controle errou o comando e saiu o pulo e desce, assim, ó. Fazer o quê? Eu odeio quando sai. E, rapaz. Até que dá para causar dano nele várias vezes seguidas. Nossa, chega a desaparecer Sprite na tela, rapaz. Uh, finalmente. Claro que nesse jogo aqui derrotar o chefe final ainda não é o fim da aventura, né? Nossa, cara, se eu se trombar naquele sigma vírus ali já sabe o que acontece, né? Pausa porque eu posso perder vida nesse processo. O jogo tá carregando as informações, né? Demora um pouco. Ó, ó a palhaçada. Vai ter mais uma? Rapaz. Ainda bem que o sigma vírus não persegue. Se ele perseguisse, fosse na parte de cima, você tava ferrado. A gente teria que subir pulando de um lado ao outro. Seria muito mais difícil. Fim da linha. Ah, sigma quer possuir o corpo do X. Já entra com o tema, né? Ah! Rapaz, o sabre do zero pode... Ele pode... Ele pode ser equipado com antivírus, então... Na hora que ele acerta um golpe no sigma, era um golpe na cabeça e acabou, né? Mas não, o zero só vai fazer isso aqui no final do 03. Nos outros jogos ele não pode usar um antivírus no... Já acoplado na espada. E é uma espada de energia. A energia já sai com o antivírus, tá bom. Quem sou eu pra tentar discutir a tecnologia de 100 anos no futuro, né? Beleza, a partida aqui é o... Aquele bom e velho final que todo mundo já sabe, né? Só texto. Vamos deixar o texto correr na tela? Mas quando for começar os créditos mesmo, aí a gente pode encerrar. Afinal de contas, isso aqui é só mais um episódio. Esse é só mais um episódio da série Booster Mode, né? O próximo episódio já vai ser o... O Mega Mx4. X destruiu os planos do sigma novamente. Mas não se preocupe, sigma vai voltar muito. E muito. Mais do que vocês podem imaginar. Coloca aí pelo menos umas 50 ou 55 voltas além dessa. Considerando que tem 50 anos até as guerras élficas, né? Todo ano o sigma volta, rapaz. Pelo menos ele dá uns meses de descanso aí. Porque tecnicamente essas batalhas contra o sigma devem durar algumas semanas, né? Ou será que cada uma dessas batalhas leva um dia só? E é um dia, né? E parar pra pensar é um dia só, a batalha toda. Ih, rapaz. Tô achando que o sigma volta a cada três meses, então. Mas esse cara nunca descansa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo do vídeo. Muito bem. Engraçado. Quando eu tô fazendo... Quando eu tô fazendo teste aqui... Teste não. Quando eu tô fazendo captura em 1080p60 quadros, né? Da placa de captura. Do espelhamento. Eu acabo gastando 1% ou 0.8% do processador pra esse espelhamento. Nesse momento, o OBS tá gastando a mesma quantidade pra espelhar o emulador de Super NES. Parece que o espelhamento não tem nada a ver com resolução, né? Ele sempre vai gastar... A minha garganta começou a encher o saco agora, no final do vídeo. Ainda bem, né? Parece que o espelhamento do OBS vai pegar a mesma quantidade de processamento. Não importa qual a resolução, né? Muito bem. E no final desse zeramento que você vê o nome dos personagens, a força, né? E aí a gente acabaria vendo o bit, o byte. Mas como eu joguei isso aqui pela primeira vez na versão... Na versão de Playstation 1, o zeramento é uma cena de anime, né? E esse zeramento que vocês estão vendo aqui, ele também é um zeramento em vídeo. Só que é um vídeo gravado da versão do Super NES com uma miniatura. Essa miniatura ficaria... Eu acho que ela ficaria bem na frente dos dois personagens. E essa miniatura estaria rodando uma cena de animação em preto e branco. E no final mostraria o X e o Zero olhando o pôr do sol lá na final onde começou o zeramento, não tem? Só que é a animação. A musiquinha era bem legal, eu gostava de ficar ouvindo ela. Mas você via que era um vídeo e um vídeo capturado com aquela qualidade... Aquela qualidade, ó! Como a Mary, já sabe, né? Nossa, até na televisão de tubo dá pra ver as falhas, cara. Aqueles artefatos JPEG gigantescos, não tem? Bem, mas não vai ter isso aqui. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desenhos do guetinho. O link tá aí na descrição. E curta aí as miniaturas com os outros gameplays do canal que já tá aí na tela. Valeu, povão. Fui!